Olá pessoal, aqui é o Paulo Bono e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, acione as notificações e também já deixe o seu like, porque hoje, além da modalidade de inscrição, nós estamos abrindo uma nova modalidade de você participar e de interagir conosco aqui no nosso canal no YouTube. Nós abrimos a partir de agora a área de membros, isso mesmo. A partir de hoje, você poderá ser membro do nosso canal. E os membros, eles têm um tratamento mais exclusivo. Além de conteúdos exclusivos que vão ser distribuídos aos membros através do nosso canal, seja diariamente, seja mensalmente, nós temos quatro planos, o plano alfa, beta, gama e delta, que apresentam cada qual os seus benefícios. Então, a partir de valores mensais, você pode ser um membro do nosso canal e fazer parte dessa comunidade. E nos ajudar a levar o conteúdo para muito mais pessoas, não somente aqui no Brasil, mas também para todos os países de fala portuguesa. Nós temos vários países na África, por exemplo, que acessam o nosso conteúdo, que podem ser mais contemplados. Então, conheça os nossos planos. Aqui embaixo, você tem um quadro que explica todos os benefícios, desde devocionais exclusivas, acesso ao grupo do Telegram, mentoria teológica, acesso a descontos especiais dos nossos cursos, e no plano mais robusto, além de podcasts mensais, todo o acesso a conteúdos antecipados. Você poderá também participar de todos os cursos oferecidos pela plataforma Exegese Bíblica de forma gratuita e também ganhar esporadicamente regalos, pequenas lembranças de gratidão nossa para você que é nosso membro ou vai se tornar o nosso membro. Com a sua ajuda, como inscrito e também como membro, nós chegaremos com certeza mais longe, alcançando muito mais pessoas. Conheça hoje mesmo as modalidades de membresia e seja um membro do nosso canal. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm demonstrado pelo nosso trabalho e fica aqui o convite. Seja inscrito e também seja um membro do canal do Polo One. Até a próxima e que Deus te abençoe. Tchau!